Música Faz meu carnaval, vai minha guerreira Sou mancha verde que não sou de brincadeira 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 Uma ideia genial, brilhando nesse carnaval É verde o sangue que come na veia Mancha, eterna guerreira Uma ideia genial, brilhando nesse carnaval É verde o sangue É verde o sangue que come na veia Mancha, eterna guerreira Uma ideia genial, brilhando nesse carnaval É verdadeiro orgulho de um povo É branco sobre a noite, a luz do dia Desperto universo com um sopro de amor Sou eu criador de toda a vida O homem tem surgido É todo Tem novidades geniais Eu nega Eu contei a explicação Com o poder de mudar E tremei meu caminhar Lancha Olhei entre caminhos Com o poder de cada segundo O renascimento Foi inspiração Para o maior gênio Vem, 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 vem Vem, vem Vem, Eu posso se mover E trago O mundo até você Vem voar sonhar Ficar de Deus Vou te curar A energia que faz clara Eu escrevi Escrevi um grande amor Poderei Fizem cantar Sempre interno Tem a dor E notas musicais Eu projetei no ar Ah, sou louco No que será Senso real Poder enfrentar O mundo sem onde não for Quanto maior o valor Seja se estressar Larguei minha fantasia Que eu quero chamar A felicidade de um novo Amanhã O grito é tu É campeão É a verde no sangue Que tome na veia Mancha É a terra da guerreira Uma ideia genial Brilhando nesse carro É o pé do sangue É a verde no sangue Que tome na veia Mancha É a terra da guerreira Uma ideia genial Brilhando nesse carro É o pé do sangue Verdadeiro É o pé do sangue É o pé do sangue Não vou poder se sentir Vou poder se mudar Vou poder se mudar E entender meu caminhar Mancha Vou ter caminhos Vou ter cada segundo O renascimento Foi inspiração Para o maior sereno Vem, 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 vem Vem, que eu posso te mover E trago o mundo até você Vem, vou a sonhar Brincar de Deus Poder curar A energia que mais clarear Vem, vem, que eu posso te mover E trago o mundo até você Vem, vou a sonhar Brincar de Deus Poder curar A energia que mais clarear Vem, escrevi Escrevi um grande amor Poder desencantar Se me interrompe a dor E notas musicais Eu projetei no ar Arte ou loucura O que será? Sexo real Poder inventar O mundo sem ódio Foi o maior valor Certo se expressar Lá tem minha fantasia Eu quero sambar A felicidade de amor Por amanhã O que decuou É a capi É o beijo e o sangue É o beijo e o sangue Que corre na veia Mancha É a capi 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 Verdadeira Verdadeiro orgulho De um povo Eu amo Sobre a noite A luz do dia Desperta o universo Como sopro de amor Sou eu Criador de toda a vida O homem que surgiu Evolui Enquanto os rádios Gêmeais Eu lembro Eu voltei a explicação Com o poder de mudar Empremei meu caminhar Oh, mancha Orientei caminho Poder em cada segundo O renascimento Foi inspiração Para o maior gênio Ei, 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 ei Vem Eu faço se mover E trago O mundo até você Vem com a sonha Brincar de Deus Poder curar A energia que faz varia Ei, 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 ei Vem Eu faço se mover E trago O mundo até você Vem com a sonha Brincar de Deus Poder curar A energia que faz varia Eu descrevi Escrevi um grande amor Poder Fiz encantar Sim Eu também a dor Mil notas musicais Eu progredei no ar A arte Ou loucura O que será Ser surreal Poder inventar O mundo sem morte Onde o maior valor Seja se estressar Larga em minha fantasia Eu quero se andar Na felicidade de um novo O amanhã O que derruou É grampi 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 A batucada é Puro balanço A batucada é Puro balanço É e grampi Tchau, tchau.